Cerveja artesanal e torresmo formam uma combinação de dar água na boca. E Juiz de Fora é referência quando o assunto são esses produtos. Juntou um par perfeito, né? A gente, nós mineiros, adoramos a nossa cerveja, o nosso torresmo, a tradicional comida mineira, então assim, foi o pontapé bem perfeito. Espero que dê tudo certo nessa caminhada aí, nos próximos anos de Juiz de Fora. A gente saber que aqui tem uma referência, que é o turismo, é a cerveja, as pessoas vêm com as suas famílias para divertir, movimento o comércio, movimento a parte hoteleira da cidade. Então assim, para nós estarmos aqui hoje prestigiando esse momento aqui é muito satisfatório. O Dia Municipal do Torresmo é uma lei de autoria do vereador João Wagner Antoniol. A data foi sancionada pela prefeitura em maio e celebrada no Espaço Cidade na última sexta-feira, dia 26. Porque vai trazer turismo, vai trazer emprego, vai gerar economia, vai gerar cultura. Então a gente precisa de um dia desse para pontuar e fazer a semana do torresmo em Juiz de Fora. Esse dia ele proporciona e pulsona cada vez mais o comércio, o comércio local. Quem gosta de curtir a noite, comer um bom torresminho, é tudo de bom. É um marco para a cidade, o dia de hoje a gente inaugura as comemorações, as festividades do aniversário de Juiz de Fora. Depois de termos passado por períodos tão difíceis como foi a pandemia, a gente conseguir começar as festividades celebrando. O próximo passo dos empresários do setor é a declaração de interesse cultural do torresmo de Juiz de Fora. O de Juiz de Fora é mais um passo para a gente tentar o tombamento do torresmo de Juiz de Fora e assim ampliar ainda mais o nosso circuito gastronômico com a nossa melhor pérola, que é o torresmo. O decreto que institui o programa Praça Cervejeira foi assinado no mesmo evento, permitindo que beer trucks sejam instalados nas praças da cidade. Por isso é que nós baixamos esse decreto, que diz exatamente em que condições, que horas, que as pessoas podem usar essa possibilidade, que naturalmente em Juiz de Fora, além da satisfação do convívio, tem também a questão da economia, que o polo cervejeiro de Juiz de Fora tem um grande potencial. A primeira cervejaria de Minas Gerais, em 1861, foi a cervejaria Barbante, em Juiz de Fora, lá no bairro São Pedro, inclusive de origem da minha família. Então nós temos uma ligação com a cerveja muito grande. E Juiz de Fora agora virou um polo cervejeiro das cervejas artesanais. Gera economia para o município, gera renda, e isso tira o desemprego das ruas e leva o cidadão ao seu trabalho mais digno. Então parabéns aos cervejeiros, a todos. Há muitos anos eles tentam fazer essa praça, né, para que as pessoas possam brindar, beber após o horário de trabalho. Então assim, eu acho que Juiz de Fora dá um passo enorme nessa praça cervejeira. Nada melhor do que a gente ocupar o espaço público com a cerveja que é produzida aqui. Então a praça cervejeira vem nesse momento para aquecer esse mercado, para favorecer essas pessoas que produzem a cerveja aqui na cidade. O vereador Marlon Siqueira criou, em 2018, a lei que institui o Dia da Cerveja Artesanal Mineira. As cervejas industriais, as cervejas que a gente dá aí no nosso dia a dia, a cada um emprego que ela gera, a cerveja artesanal, a cerveja especial, gera mil empregos. O fato dela ser artesanal, ela requer uma mão de obra maior. E é uma cerveja de qualidade também. Então a gente, a ideia de fazer o Dia da Cerveja Artesanal, a rota da cerveja artesanal, que a gente sabe que aqui na nossa cidade tem vários produtores, né, indústrias de cervejas especiais, é exatamente nós divulgarmos, fazer com que a cidade do Rio de Fora seja referência no nosso país, no nosso estado, cerveja de qualidade, cerveja campeã. A festa da cerveja reuniu produtores de cerveja artesanal da cidade no Parque Alfeld. O público pôde celebrar com muita música e cerveja. Nossa, maravilhoso, porque a gente sente em casa, por estar na nossa cidade, e aproveitando uma boa cerveja que aqui em Juiz de Fora o pessoal daqui sabe fazer muito bem, né. Eventos como esse precisam ser repetidos, né. Ainda mais a gente trabalha aqui no centro, já sai, já curte o happy hour. Aqui em Juiz de Fora, pelo menos as cervejarias, elas se abraçam muito pra todas crescerem. E assim... Acaba sendo uma iniciativa que traz segurança, traz emprego, traz renda, ressignifica espaços muitas vezes abandonados e acho que essa pode ser uma iniciativa que pode ter um grande impacto no uso da cidade, na percepção do cidadão do espaço público. A Câmara tem essa percepção que nós temos que incentivar o empreendedor, seja aquele que vai gerar um posto de trabalho, dois, cinco, dez, cem, e que vai gerar receita.